Com esses bafômetros distribuídos, já são mais de 100 mil. Uma parceria entre as instituições públicas ligadas à temática da segurança no trânsito e uma empresa privada do setor de cerveja. A gente vem falando do programa de responsabilidade social na companhia, que já dura 10 anos. De lá para cá, vários eventos sociais têm sido feitos com esse objetivo. E um dos programas recentes agora, que está no seu quarto ano, é o Dia de Responsa, onde a gente está em várias praças do país, sendo Terezina importante para nós também, então Terezina, Pernambuco e Salvador, que a gente tem esse processo de doação dos bafômetros para as instituições, para que a gente possa promover o consumo responsável. Os 750 bafômetros foram entregues no Piauí à Polícia Rodoviária Federal. É um instrumento importantíssimo nessa luta, nessa batalha que nós temos. A Polícia Rodoviária Federal, neste ano, já está se aproximando a nível de Brasil cerca de um milhão de testes realizados em todo o Brasil. Nossos postos têm intensificado esse tipo de testes e um instrumento que venha nos auxiliar, que venha nos fomentar esse tipo de trabalho que nós estamos realizando, sempre é bem-vindo e é bem-vindo pela Polícia Rodoviária Federal e é bem-vindo, sobretudo, pela sociedade. A sociedade que quer um trânsito seguro, aquela que quer reduzir o número de mortes e o número de acidentes nas vias abertas à circulação. E também a Polícia Militar do Piauí, para as ações da CI Petran e da Escola Piauiense de Trânsito. As nossas atividades, elas sempre acontecem de forma integrada, para dar certo, para dar soluções, para trazer resultados positivos. E trabalhar o trânsito é assim, tem que ser através da parceria, cada um fazendo a sua parte de mãos dadas, para reduzir essa violência. É uma violência realmente que é provocada, ela pode ser evitada. A partir do momento em que o condutor do veículo, ele ter essa consciência, tiver essa consciência que ele pode evitar, as coisas vão melhorar.